Olá, boa tarde. Olha, pronto, eu estive lá na informática, para a Ana Anais Garcia, para fazer o que tínhamos combinado. Acontece que não foi feito tudo como mostrar. Aqui estamos para mais um Home Talk. Hoje vamos falar aqui com uma pessoa que vocês já devem conhecer, que nos têm seguido ultimamente. Só um bocadinho. Hoje vamos falar sobre o voluntariado. Temos aqui uma convidada muito especial. Só um bocadinho. Convidei aqui a Mariana, que se vai juntar a nós, para falarmos um bocadinho. Já tinha saudades de vir aqui e falarmos um bocadinho com vocês. Olá, boa tarde. Olá. Está-me a ouvir? Sim. Sim, eu hoje tenho uma modalidade nova com os fones e estava com medo que não queriam me ouvir. Mas está a ouvir bem, certo? Sim, estou a ouvir. Ótimo. Então, Mariana, está-me tudo bem consigo? Está tudo. Incrível. Ótimo. Nós começamos logo pela diferença de cores entre nós. Nota-se que... Eu já não sou morena, não é? Mas estou em Portugal. Também é pela luz. E pronto. Então, vou só fazer aqui uma introdução muito rápida. Para quem... Porque há pessoas que nos têm acompanhado e provavelmente aqui há outras pessoas que estão a ter contato pela primeira vez. Hoje temos aqui a Mariana. A Mariana está a fazer voluntariado na Costa Rica. E já lá está há uma semana e meia, mais ou menos. E nos últimos dias tem também explicado um pouco como é que é o dia-a-dia, como é que é o próprio destino, que é daquelas perguntas que muitas vezes nos fazem e obviamente só quem lá esteve sabe melhor ainda explicar. E, portanto, mais do que eu, vamos ouvir aqui também um bocadinho, um bocadinho a Mariana a falar sobre a experiência. Como é que foi? Como é que começou? Vamos começar aqui pelo... Como se costuma dizer, começar pelo início. Como é que foi o plano inicial? Como é que ficou tudo antes de ir? Sim, eu já queria a Costa Rica há imenso tempo. Sim. Já estava planeado, só que depois na altura, por causa do Covid, também houve algumas alterações, não é? Porque a Costa Rica estava fechada. Então, já não queria ir para a Costa Rica, ia para a Sri Lanka. Entretanto, agora, antes de vir para cá, teve novamente de se fazer algumas alterações, porque agora é a fronteira da Sri Lanka que está fechada. E eu também não me interessei, porque já queria vir para a Costa Rica. Por isso, melhor. Em relação aos voluntariados, eu vim fazer dois diferentes. Vim fazer o de construção comunitária na primeira semana e agora estou a fazer o social com crianças. Eu estou agora, neste momento, na hora do almoço e as crianças estão... Ah, ok. Acabámos de as adormecer. Estou a fazer a certa. Sim. Ok, muito bem. Tivemos a adormecê-las agora, agora eles já comeram, adormeceram e agora temos nós pausa. Sim, aqui eu... As pessoas que, se calhar, estão a pensar em ir, não é? E ainda não deram esse passo. Gostava que a Mariana falasse um bocadinho do fácil que é também a nível de burocracia. Portanto, a Costa Rica é um país que não precisa de visto para viajar. E essas informações todas também são dadas por nós, mas é um país que em relativamente pouco tempo nós conseguimos e, por acaso, nós também organizámos tudo em muito pouco tempo, em que as pessoas podem ir, não é? Sim, não. Como não é preciso visto, é só o passaporte. Estou aqui a ver. Olá, João Colasso. Como não é preciso passaporte, é... Como não é preciso visto, é só o passaporte e o formulário para entrar cá. E pouco mais. Ah, é preciso o voo de vinda e um comprovativo de continuação de viagem ou de volta a partir da Costa Rica também. Mas, de resto, é só... E as vacinas, claro. Pois. Isso é importante. Então, e diga-me uma coisa. Assim que chegou à Costa Rica, tinha aí alguém à sua espera, certo? Sim, o coordenador estava já no aeroporto de San José com um papelzinho e foi só sair e encontrei-o logo, entretanto, o voluntariado em Esparça. Então, foi só vir de lá de San José para Esparça. Ele trouxe, ficamos na casa dele. Eu e, entretanto, juntaram-se alguns voluntários de outros países que estão a fazer o mesmo voluntariado que eu ou outros. Inicialmente, na primeira semana, eu estive sozinha com o coordenador a fazer o de Construção Comunitária, enquanto que as minhas colegas, que na altura eram duas espanholas e duas francesas, estavam com as crianças. Entretanto, agora já estou com as crianças e está uma alemã e um inglês a fazer outros voluntariados. Como é que foi, agora, aqui, ao vivo, digamos assim, como é que foi esse projeto da Construção? Porque parece-me que foi realmente uma experiência que às vezes as pessoas podem parecer que é pouco tempo, mas realmente, mesmo em pouco tempo, nós conseguimos fazer tanta coisa, não é? Foi só a única coisa que eu achei, porque eu gostei muito e aqui nestas crianças também nos sentimos úteis e temos sempre as crianças assim à nossa volta e estamos às dá-las e como também não há muita gente aqui a trabalhar, precisam mesmo da nossa ajuda. mas na Construção Comunitária eu achei que é que me estava a sentir ainda mais útil visto que na Construção Comunitária nós vemos onde a pessoa vive, neste caso é uma família que tem três crianças e que vivem literalmente numa casa, num barracão e estar a montar a casa e ver que eles estão contentes e vão-nos ajudar também a montar a casa. Estava lá sempre o Alonso que tem nove anos a ajudar-nos. É uma experiência muito boa. Sim, porque basicamente aqui o que o que também é o papel dos voluntários é ajudar aqui a reabilitar e a construir estas neste caso uma casa que é algo tão importante porque eles hoje em dia também vivem em condições pronto que nem nós imaginamos não é? Nem sequer temos noção do que é... Não, não não temos mesmo. Diga-lhe. Também não tenho dinheiro para construir a casa. Esta casa está a ser construída através de doações de trabalho voluntário e dos materiais que conseguem também doações multiletárias ou doações de materiais. e pronto pelo trabalho dos voluntários e a ajuda deles também quando podem. Então e a Costa Rica é aquilo que se esperava? É diferente? É melhor? É pior? É muito diferente da Europa. Não tem nada a ver. Pois. Acredito. Mas é incrível. Tem sítios super gires que as pessoas são muito simpáticas e ajudam. Aqui depois há pontos positivos e negativos em termos de transportes. Não é como na Europa. Não há sequer um horário para os transportes. Não há nenhum site onde se possa ir para ver de onde é que sai um autocarro daqui para outra cidade. Nem se sabe os horários. Só que em contrapartida toda a gente sabe e ajuda e quer ajudar e diz vais até ali àquele terminal e depois naquele apanhas o autocarro para não sei onde que há as não sei quantas que eles estão sempre dispostos para ajudar. Pois. Isso é uma das diferenças que encontra. Acaba por ser ir para um sítio onde eles têm também acesso a menos coisas do que nós mas ainda assim todos querem colaborar e ajudar e isso também é importante. Sim, é verdade. Sem dúvida. Pronto. Então, e foi a primeira semana na construção como é que foi o alojamento está a gostar da comida como é que está Nós estamos no alojamento do coordenador dos voluntariados ele tem vários contactos com vários sítios que precisam de voluntariado e ele dá a própria casa ele tem assim duas casinhas em baixo neste momento estou eu numa das casas eu num quarto as duas espanholas no outro e agora a alemã no outro e está o Ethan que é em inglês na outra casa e depois o Andy que é o coordenador faz-nos o pequeno almoço o almoço nós normalmente comemos no sítio onde estamos a fazer o voluntariado mas se não tivermos acesso a ele o Andy também faz e o jantar e tem sido muito bom porque ele tenta sempre primeiro ele pergunta se nós não gostamos de alguma coisa alguma coisa que não possamos comer por exemplo uma das francesas era vegetariana e ele fazia sempre coisas vegetarianas para ela e o resto para quem não era vegetariano e ele tenta sempre também mostrar os pratos tradicionais que há aqui apesar de ele não ser da Costa Rica ele é inglês mas já vive cá há alguns anos e é casada aqui e tem filha e tudo então já queria uma nova família também na Costa Rica não é? e o que é que se come na Costa Rica? é tudo muito à base de arroz sempre tudo arroz depois por exemplo hoje são lentilhas também é arroz com feijão com carne picada mas a base é o arroz depois também comem muitos vegetais frutas por exemplo o nosso pequeno almoço é sempre panquecas imensas imensas frutas parece-me bem parece-me bem sim mas vai variando também ele vai fazendo várias coisas ainda bem então e como é que como é que tem corrido também os seus tempos livres esses sítios fantásticos que conheceu como é que tem como é que tem corrido claro que eu vim sozinha mas a maior parte dos voluntariados à exceção das duas francesas vieram sozinhos também então estão no mesmo estão no mesmo mude conhecer então acabamos por vir sozinhos mas estamos sempre acompanhados porque queremos todos conhecer sítios diferentes aqui no último fim de semana fomos a La Fortuna eu e as duas espanholas vieram sozinhas agora este fim de semana vai juntar-se a nós à Alemã e vamos também a Manoel António e o que eu tinha planeado e tenho planeado é ir a mais de dois outros países e tinha planeado antes de ir para os outros países continuar a viagem aqui na Costa Rica sozinha mas afinal já vou continuar também com a espanhola porque pronto vamos com as pessoas e continuamos com quem também está acho que acho que a mística da América Latina é muito isso e por isso é que também há pessoas que optam por por não fazer muitos planos não é e vão vão encontrando pessoas ao longo da viagem e vão vão acompanhando isso é é giro fico contente em saber que já tem uma companhia para seguir viagem ter mais vamos ter vamos ter claro que sim então mas o que viu foi uma cascata também foi o nós tivemos de aqui todos os parques se pagam não há não existe nenhum parque em que se possa ir assim e sem pagar se bem que também é bom em certos sítios ir até com guia porque aqui como há todo o tipo de animais possíveis imaginários um guia sempre nos consegue ajudar mais para onde devemos ir onde não devemos ir e o que fazer no caso por exemplo de nos aparecer um jaguar à frente ou uma cobra luminosa mas houve sítios em que nós só pagámos a entrada como por exemplo na cascata Rio Fortuna que foi o primeiro sítio que visitámos em La Fortuna já não lembro quanto foi mas acho que foi uns 13 dólares ou assim aqui dá para pagar em dólares ou em colones que é a moeda daqui mas tendo um cartão em que não se paga taxas dá para pagar qualquer um ou levanta dinheiro levanta-se logo na moeda de cá e fomos visitar esse só que esse nem precisa de guia depois a seguir fomos ao vulcão e aí já já comprámos guia e ele foi a explicar-nos o caminho todo e também a falar-nos um bocado da história do vulcão e foi-nos mostrar um lago e acabámos nas termas que são basicamente o vulcão arenal a última erupção foi em 2012 e a partir desse momento deixou de haver erupções até agora se bem que ele continua ativo mas a partir desse momento o rio Tabacone tornou-se quente então o rio em si há zonas em que se pode ir ao rio normal e é quente há outras em que se vai aos hotéis e às termas que foram feitas entretanto para aproveitar que o rio é quente então com o nosso guia também tinha essa parte incluída e terminámos numa terma numas termas muito bem muito bem também dá para descansar um bocadinho não é? até porque o lema deles é pura vida portanto tem que haver sempre tempo para relaxar sim eu vou aqui também para podem fazer questões à vontade idealmente aqui na caixinha das perguntas mas pronto se quiserem escrever aí nos comentários tudo bem temos aqui uma menina a perguntar Mariana sabes inglês fluente não é que esteja um requisito para participar aqui na caixinha eu até aconselho a saberem falar o melhor espanhol porque apesar de haver muitas pessoas a falar inglês por exemplo para pedir informações de autocarros há pessoas que não sabem então depois vai ser complicado mas também se safam porque há muitas pessoas aqui que falam só inglês e não falam espanhol e se safam mas em relação ao inglês eu antes de vir para aqui também estive a fazer o programa de inglês com a vida do em Inglaterra então estive lá sete meses e melhorei muito o meu inglês então consigo expressar-me tanto em espanhol como em inglês Muito bem aqui assim o facto da Mariana estar agora mais ativamente a partilhar coisas nem toda a gente gosta de partilhar as experiências nas redes sociais mas é por isso mesmo que e nós respeitamos a privacidade de cada um como vêem a Mariana também não está neste momento a partilhar imagens das crianças porque assim foi pedido pela escola onde ela está mas vocês podem consultar os testemunhos de desculpe Mariana não consegui ouvi-la vocês podem consultar experiências reais de pessoas reais que sabem que muitas vezes também o estar noutro país as pessoas precisam daquele tempo para elas muitas vezes mais do que também poderem partilhar portanto isso já depende de pessoa para pessoa mas nós temos a nossa página no site é P-Global People que está no nosso menu e é uma página onde tem muitas experiências e diferentes para vocês poderem ver diga, diga Mariana Estava a dizer em relação a isso que por não partilharem não significam que o façam porque por exemplo as voluntárias que estão comigo as espanholas e o inglês e a alemã também não partilham aliás a alemã nem sequer tem Instagram não significa que não gostem Claro eu tenho conhecido por acaso algumas pessoas assim claro que não não é maioria não é mas já já tenho conhecido mas pronto era só para esclarecer essa questão a Jess diz que o inglês é que a preocupa não tem que preocupar há sempre alternativas de destinos como Cabo Verde ou Costa Rica em que são destinos onde maioritariamente a gente tem Cabo Verde fala um português na Costa Rica fala um espanhol e portanto o inglês não tem que ser um entrave para poder participar num programa destes o que interessa é ter vontade de ir porque o resto há sempre há sempre soluções só continuando aqui qualquer vão fazendo questões se quiserem só continuando aqui que estávamos a falar estávamos a falar dos tempos livres e agora a experiência que está a ter também com as crianças porque a ideia dos programas é muito esta a pessoa pode escolher qual é o programa que quer durante quanto tempo portanto é muito feita a vossa medida no caso da Mariana a Mariana gostava deste tipo de projetos mas em todos os países há projetos muito diferentes onde vocês podem também escolher quais querem fazer e durante e durante quanto tempo queria lhe perguntar uma coisa Mariana sim a nível de voo foi fácil a nível da viagem sim eu já costumo comprar os meus próprios voos então já já costumo ver em certos sítios como no skyscanner e no bom mundo para encontrar os mais baratos então foi foi simples até porque há voos diretos desde Madrid para a Costa Rica por isso nem sequer há assim muita dificuldade só tem de ir de Portugal a Madrid no meu caso fui de Flixbus de autocarro de Coimbra a Madrid mas porque preferia do que estar a pagar uma mala até porque ia acabar por ter dormido no aeroporto então fiz assim mas foi super simples vi-me pela Iberojet e depois de volta como eu não vou voltar pela Costa Rica já tive de ver outras possibilidades mas de volta também há voos diretos tanto da Ibéria como da Iberojet desde aqui de San José para Madrid ou para Portugal não só foi fácil recuperar o jet lag da que a diferença horária ainda considerava foram 10 horas e 15 vou e depois aqui a diferença são 7 horas agora é meia 23 e nos primeiros dias eu acordei todos os dias às 4 da manhã às 5 mas agora já está normalizado ok aqui como também anoitece às 5 e meia também acabamos por acordar sempre cedo porque amanhece muito cedo mas está tudo sim eu não gosto de fazer esta pergunta quando você as pessoas ainda estão na experiência mas até agora não é e ainda não teve tempo propriamente de pensar um bocadinho acho que as pessoas também precisam de parar e perceber o que é que aconteceu mas até agora o que é que para si está a ser o que é que leva desta experiência o que é que retira deste voluntariado então a primeira coisa que quero repetir essa é boa essa é a primeira coisa porque realmente nós às vezes apesar de nós em Portugal termos sempre aquele pensamento que há pessoas que estão piores nós sem ver mesmo não não sentimos assim não nos sentimos assim tão afetados com isso apesar de sentirmos de qualquer forma a ver fotografias e tudo mas aqui nós vemos outra realidade completamente diferente e que as pessoas são felizes na mesma apesar de não terem tanto como nós e acho que isso é o que eu também vou levar mais além de querer fazer novamente vários voluntariados porque eu estou a adorar os dois sim isso acaba por ser um pouco um vício porque tudo que é um vício não é bom mas é uma coisa boa que fazemos uma vez e depois é difícil de parar porque realmente é porque realmente mexeu connosco porque realmente fez e tornou-nos eu falo porque também já fiz e e sinto realmente que mudou a minha maneira de ver as coisas e mudou uma mim própria enquanto ser humano certas atitudes e certas coisas que hoje em dia olha à minha volta e nem sempre toda a gente nota aquilo que eu estou a notar às vezes até me sinto assim um bocadinho eu reparo em coisas que as outras pessoas não reparam mas com o tempo você vai vai perceber isso mas mas lá está mais do que isso o que nós tentamos com os programas é que as pessoas ajudem mas também são os voluntários as pessoas do projeto que também nos ajudam muito a nós pelos ensinamentos que nos dão não é só não é só o nosso papel que é importante é o deles que é importante também para nós e pronto tem assim está aqui uma pergunta quando é que vai fazer voluntariado no Rio de Janeiro os programas no Brasil ainda não estão disponíveis tão suspensos por agora portanto nem todos os os destinos lá estava a Mariana há pouco falou e é verdade há restrições e nós estamos a acompanhar dia a dia as restrições que estão a acontecer nos países portanto à medida que os países vão abrindo nós também vamos informando e estejam por isso estejam atentos para se quiserem ir a algum país em específico ou então enviem-nos uma mensagem também para saber se dá para ir se não dá e nós tentamos ajudar ao máximo mas entretanto a Mariana já percebi que estão a chamar não é? estamos aqui na hora de almoço ah ok já almoçou? ainda tenho muito tempo ah está bem está bem não sei assim o que é que há pouco acho que falámos um bocadinho da parte da construção mas o que é que ajudou mesmo o que é que fez mesmo durante o projeto está a ser construída por vários voluntários que vão estando assim eu estou uma semana houve outro rapaz que esteve durante um mês então a casa vai sendo construída assim aos pouquinhos no meu caso tivemos a fazer assim os alicerces de metal das paredes janelas e teto então aprendi a soldar ok também é uma boa aprendizagem e tive a soldar esses ferros uns aos outros e a construir já está completo a parte das paredes todas e do teto e agora a próxima parte é o telhado entretanto não há agora voluntários para esse projeto então vai demorar mais tempo e também os fundos não são muitos então agora estamos a tentar a tentar ter mais materiais e mais dinheiro para que se consigam construir o telhado e as paredes e sim para casa e como é que tem sido o clima? como é que tem? está muito já percebi não está muito sol não está mais de manhã mas depois há também começa sempre a chover só que ainda assim muito calor muito abafado é um país é um clima diferente sim agora nesta altura que é a altura das chuvas mas penso que do outro lado do mar Caribe está muito sol e nós vamos para lá agora quando eu terminar o fim de semana faz bem faz bem faz bem mas ainda assim estamos assim vestidos está mesmo muito calor apesar de estar chuva a Mariana é uma pessoa que já viajou a alguns sítios já fez algumas viagens porque e porque se calhar também não sei se nasceu consigo ou como é que surgiu este desejo de viajar sempre viajei com a minha família de férias depois na altura da universidade eu já queria antes de entrar na universidade ir fazer Erasmus então depois fui para Espanha para Sevilha e a partir daí depois queria melhorar o inglês e pensei que também nada melhor para melhorar o inglês do que ir para fora e aprender de fora e lá está isso agora é um vício agora quero sempre estar a conhecer países novos e para quem gosta sim sim, sim diga, diga termina realmente eu ia dizer o que é que diria àquelas pessoas que que não têm se calhar tanto à vontade ou ainda estão com com consejos aí eu vou atravessar um oceano aí vou o que é que diria a essas pessoas receio as pessoas têm sempre eu também tenho antes de ir para qualquer sítio só que se tivermos à espera de não ter receio ou de ter companhia ou que tudo esteja perfeito isso nunca vai acontecer então nunca se sabe o que é que pode acontecer amanhã então o que eu penso sempre é vou hoje e depois logo se vê vou mesmo com medo e com receios e depois lá vai correr tudo bem e é o que tem acontecido por isso sim até porque quando nós viajamos e principalmente sozinhos também nos dá essa capacidade de resolver de resolver questões que vão surgir no caminho as pedras no caminho não é que vamos encontrando na vida obviamente que também podemos encontrar numa viagem mas isso também nos dá a maturidade e acho que também crescemos com isso eu acho que o que custa mais também é a primeira viagem que se faz sozinha e aí vai-se mesmo sem saber o que é que vai acontecer mas depois correndo bem já se quer ir sempre e já não há tanto tempo é aquela acho que existe aquela aquela questão da língua o facto obviamente nós como portugueses nós vamos para outro país pronto a não ser raras exceções vamos para um país onde se fala outra língua e uma língua que nós estamos habituados a falar todos os dias e temos aqui se calhar essas essas questões e como é que é como é que vamos reagir se não nos conseguirmos comunicar porque a comunicação é tudo na que há sempre translate há sempre gestos é o poder da desarrasca exatamente mesmo que não se fale muito bem a língua dá sempre para desarrascar e quando estamos num país mesmo que não não falemos a língua quando chegamos acabamos sempre por aprender alguma coisa e saber desarrascar-nos por isso claro claro depois já é igual então temos aqui a Jess tem que vir fazer voluntariado também já estou a ver que está com muita vontade mas Jess se marca uma reunião fale connosco esteja à vontade para o fazer está bem ela pergunta se foi a primeira vez que viajaste sozinha não a primeira vez que eu fui mais ou menos sozinha foi quando fui de Erasmus não fui totalmente sozinha porque fui com os meus colegas de turma e depois quando fui no ano passado para o Brasil aí fui sozinha tinha duas amigas no Rio a estudar mas nem fiquei a viver com elas porque não dava fiquei com umas raparigas que também só conheci lá então também já me trouxe algum alguma segurança para vir à Costa Rica também é verdade uma coisa que eu me lembrei agora como é que vou fazer a mala é fácil ou não é que para mim eu sou a pessoa que leva uma mala gigante de 23 quilos e eu levo 30 lá dentro e eu desta vez pensei eu não vou levar mala porque como eu quero viajar e quero ir de cidade pois não dá muito jeito não vai dar jeito ainda por cima na América Latina quanto menos se der assim nas vistas melhor e controla e a passar na rua dá um bocado então trouxe uma mochila daquelas de campismo e pensar está calor não preciso de nada assim muito quente por isso só trouxe um casaco e uma sweatshirt e de resto só tops t-shirts calções e assim e foi o que conseguir pôr lá dentro e pronto e está a ser suficiente ou não sim é que o problema é sempre esse eu levo sempre a mais e depois não uso então eu pensei vou só levar como que eu sei que vou usar e é bem não é preciso mais nada além disto pois fez bem fez bem alguém tem mais alguma pergunta para a Mariana se tiverem façam agora está bem que já está já está a terminar o que é que o que é que achou mais diferente da Costa Rica até agora ou o que é que chamou mais a atenção é que aqui tudo é diferente mesmo tudo é diferente as ruas são diferentes por exemplo nas ruas o que me deixa assim que se nota que é muito diferente todas as casas têm grados até ao céu é muito diferente e no primeiro dia em que eu cheguei mesmo aqui em que estive sozinha e fui ao centro da cidade aí notei muita diferença e senti-me um bocado deslocada mas depois passado um bocado já estava tudo bem outra vez porque as pessoas também são muito diferentes olham muito nós já achamos que em Portugal fazem isso mas aqui olham mesmo muito e não é por mal é porque é cultura deles e é uma pessoa estranha aqui numa aldeia que não conhece então vão olhar mas quando eu cheguei mas quando eu cheguei cá sozinha e me pus ali no primeiro cuidado com isso achei um bocado estranho agora já vejo que é normal eu até tinha mais cuidado por exemplo com o telemóvel e com acessórios e com tudo e agora já vejo como mais normal e é como é aqueles dias iniciais para se poder também habituar e é bom também que nós cheguemos e também primeiro vamos estudar um pouco o terreno digamos assim para percebermos onde estamos inseridos e cada vez mais se vai sentindo também uma local não é? porque está com eles também todos os dias e vai vivendo as coisas com eles Sim Está aqui uma pergunta diga, diga Costa Rica até é um dos países mais seguros da América Latina por isso para quem também nunca veio para cá é um bom lugar para se vir assim primeiro para ver o ambiente porque é mesmo muito diferente tudo desde as ruas as casas as pessoas como olham é tudo muito diferente então convém começar assim por um país que as pessoas se habituem e que vejam como é mas que estejam assim minimamente seguros Sim, também é dos mais pequenos em comparação com países como a Argentina é um Brasil que são países muito grandes a Costa Rica também tem essa se calhar uma pessoa sente um ambiente mais familiar sem dúvida que deve ter paisagens fantásticas obviamente que uma pessoa precisa de algum tempo também para poder conhecer estou aqui a perguntar se não tenho medo dos animais selvagens ou venenosos o cobra eu não vi nenhuma cobra mostrou alguma cobra mostrei uma cobra mas que não fui eu que a vi ainda ah eu não vi nada disso ainda porque foi um casal português que está aqui que viram uma cobra e eu no aeroporto puse essa cobra e disse que era a história deles eu ainda não vi mas há muito ainda só que os animais preguiças e macacos isso vê-se mais e lagartos e assim ainda ontem a vir aqui para o trabalho vimos uns lagartos assim verdes Costa Rica tem uma fauna e uma flora incríveis isso não me faz pior são as tarântulas porque aqui há tarântulas bem grandes e também há cobras de todo o tipo e mais algum das mais venosas de sempre também há aqui mas eu acho que a Mariana adora animais eu adoro animais mas eu também não os quero ver assim de surpresa não tarântulas não acredito que não seja muita amiga tarântula eu antes de vir para cá cometi o erro ou não de ver uma série que é dos 72 animais perigosos da América Latina em que quase todos estão aqui na Costa Rica então por um lado dá receio mas pelo menos já sei que eles existem e que tenho que ter cuidado com eles mas esses animais quase todos andam durante a noite e durante o dia não se vê então por exemplo das vezes todas que eu fui visitar os parques o máximo que vi foi os lagartos e no santuário sim vi jaguars e assim só é no santuário não é claro claro mas é normal mas é normal até na casa que eu estou a construir eles disseram que aparecem várias vezes uma cobra que se chama ferdolance que é uma das mais venosas que aparece lá em casa e tarântulas e às vezes zaguares lá à frente de casa e comem os cães mas pronto eu ainda não vi ainda bem que assim continuo temos aqui o Kevin a perguntar qual é a gastronomia típica da Costa Rica já falamos um bocado da comida mas há assim algum prato típico ou não sei se há algum prato mesmo típico ou se todos esses são eu acho acho que são pelo menos em todos os sítios onde eu fui eles dão arroz com os legumes usam muito salsa consomem muita salsa é? sim fazem muitas misturas de batata com limites e com feijão e arroz eu acho que isso é o tradicional daqui sim e os legumes porque devem ser outros bastante biológicos não é? aí nessa zona para substituir comem muito banana nas refeições acho que banana comem yuca que em Portugal acho que nem se costuma comer para substituir a batata ok muito bem Mariana eu vou deixá-la trabalhado não sei se quero acrescentar mais alguma coisa não acho só que devem devem vir fazer o voluntariado eu estou a adorar e queria ficar era mais tempo já estou quase a terminar isso é sempre uma questão de também de muita gente não é? mas o que eu aconselho? ao contrário ainda bem que assim é ainda bem que assim é que as pessoas querem focar para a parceria ao contrário claro claro o que eu digo sempre é o importante é nós não pensarmos muito nisso porque se tudo depende da fase das nossas vidas se nós estamos numa fase em que podemos ter meses para dedicar a uma experiência fazemos uma experiência de meses mas estamos numa fase da nossa vida em que só podemos dedicar duas semanas temos que fazer valer essas duas semanas por mês até porque neste exemplo na construção uma semana já é uma grande ajuda para aquelas pessoas que não têm a casa se toda a gente devia fazer uma semana a casa está construída mais rápido exatamente todos fazemos muito se formos todos fazermos um bocadinho fazemos muito e é um pouco por aí às vezes por pensarmos ah esta experiência pode não ser suficiente e acabamos por não fazer pior é não fazer tudo aquilo que pudermos todo o tempo que pudermos dedicar àquilo que realmente queremos fazer devemos fazê-lo e mais acrescento que todas as experiências o papel do voluntário o papel da pessoa que vocês estão aí é muito importante porque são vocês que fazem a experiência e aquilo que retiram as pessoas que conhecem aquilo que provam os sítios que vêem tudo aquilo que experienciam e parte muito de vocês também contribuir para que esta experiência possa valer anos porque daqui a muitos anos com certeza a Mariana vai-se lembrar desta experiência com o coração cheio espero eu sim eu por exemplo lembro-me daquilo que já fiz dos sítios que já conheci e vou sempre guardar por isso depende só de vocês quererem quererem fazer e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso é um bocado por aí portanto quem quiser ir para a América Latina já sabe a Mariana falou-nos aqui um bocadinho da experiência dela e a vossa se vocês forem também vai ser diferente nunca nunca há uma experiência igual à outra portanto não deixem de ir diga diga mas de certeza que vai ser boa pois isso é que é importante às vezes há aqui um delay é das sete horas de diferença eu digo coisa mas demora a chegar sabe e está a funcionar muito bem eu tenho algum receio de não funcionar porque por exemplo ontem a internet não funcionava estamos com sorte em todos os níveis às vezes há assim umas falhasinhas mas pronto muito obrigada Mariana por este bocadinho e vá dando notícias claro está bem? estou dando atualizações sim exatamente não tem mais perguntas pronto vamos deixar a Mariana trabalhar e vamos acompanhando o bocadinho que resta da viagem dela qualquer coisa já sabem mandem-nos mensagem consultem o site e aqui estaremos para para ajudar no que for preciso então vá até a próxima adeus Mariana tchau uma boa tarde obrigada agora já está a parar agora já está foi no time certo já está cansado beijinhos tchau beijinhos boa noite beijinhos tchau